Após ser acusado de abuso sexual, Daniel Alves explica e revela o inesperado. Após ser acusado de abuso sexual, o internacional brasileiro Daniel Alves explicou em entrevista os detalhes dos acontecimentos da noite mencionados na investigação policial. No programa espanhol Y a Hora São Soles, o atleta negou que o abuso tenha acontecido, mas ele estava presente. Sim, eu estava naquele lugar, com mais gente, me divertindo. E quem me conhece sabe que gosto de dançar. Danço e me divirto sem invadir o espaço dos outros, disse. Posteriormente, o atleta acabou por afirmar que não conhecia a mulher da denúncia. Não sei quem é essa mulher. Nunca invadi um espaço. Como posso fazer isso com uma mulher ou uma menina? Não, por Deus, explicou. Vale lembrar que o assessor de Daniel negou recentemente as denúncias e também revelou ao nem off e que ele esteve presente. Entenda o que aconteceu. O jornal espanhol ABC publicou a notícia de que um jogador foi acusado de agressão sexual em uma boate de luxo em Barcelona, na Espanha. Além disso, o atleta é acusado de tocar a menina sob suas roupas sem permissão e violar sua privacidade. No entanto, segundo as informações, o atleta teria se retirado do local antes da chegada da polícia.